Para nós fazermos então o nosso cachepô de gatinho, nós vamos tentar desenhar um gatinho como esse, estilizar. Então dá uma olhadinha direitinho, olha, mais ou menos assim. Eu vi na internet esse cachepô, mas feito de papelão, então eu quis adaptar para madeira. Eu estou usando madeira de caixote. Depois que você estilizou, desenhou, você vai recortar. Recorta o gatinho, tem que ser duas vezes para riscar na madeira, assim, olha. Aí você risca. Depois que você riscou, você vai serrar. No caso aqui eu usei serra tico-tico. Agora se você não tiver, vai ficar mais fácil, você pode estilizar, desenhar o gatinho, mas com formas mais triangulares, com linhas mais retas, porque aí vai ficar mais fácil para você fazer as curvinhas. Aí você vai serrar, como eu fiz aqui. Olha só. Eu já serrei. Agora nós vamos usar uma tampinha de refrigerante e vamos fazer os olhos do gatinho. Então, a gente vai aqui, ó, riscar. Mais ou menos aqui. E o outro olhinho também. Vou fazer aqui no pezinho, que depois nós vamos pintar. Olha só. O coração está aqui no meio do gatinho. recorto. Também vou desenhar, porque depois nós vamos pintar. Então, vamos aqui, ó, contornando, desenhando. Você pode adaptar também para a orquídea. Só que aí, no fundo, tem que ser com uma tela, para as raízes poderem sair e respirar. Aqui vou fazer o nariz. O nariz do gatinho. Certo? Depois que você serrou dois desse, você vai fazer uma caixinha. Essa caixinha fiz também com madeira de caixote. Eu ainda vou fazer vários furos aqui embaixo, ó. Vários furos. E aí, vai ser feito assim, ó. Nós vamos depois, parafusar ou pregar, depende aí como você queira fazer. O gatinho aqui. Você está dando para vocês verem direitinho? E aí, põe o outro aqui. Nós, eu vou fazer duas caixas dessa. Porque uma eu vou colocar aqui embaixo, para plantar suculenta mais baixinha. E aqui em cima, eu vou fazer outra caixinha para plantar suculenta, que são mais altinhas. Então, vai ter dois lugares aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Então, você tem que fazer duas caixinhas dessas. Mais uma vez, eu vou dizer o que eu sempre digo. Não vou dar medidas. Você vai tentar fazer... Vamos supor que você quer um cachepô menorzinho. Metade disso aqui. Aí, você vê a medida que você vai querer fazer. Ou quer fazer esse gatinho mais alto. Então, aí, você também vai fazer o seu rascunho, que ele seja mais alto. Então, gente, eu vou terminar agora. Quero colocar as duas caixas. E depois, pintar. Aí, por último, nós vamos plantar a nossa plantinha. Se for orquídea, o fundo, você não põe o fundo de madeira. Você coloca uma tela para colocar os vasos aqui. Aqui, na verdade, se for vaso menor, dá até três vasos. E aí, você pode colocar suas orquídeas. Esse aqui vai ficar um cachepô muito bonito para orquídeas. Ou duas orquídeas. Depende de como você queira fazer. Estou lançando a ideia. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Eu já pentei aqui o gatinho. Ó, fiz ele aqui. Parafusei já as caixinhas. Olha só como ficou. Furei aqui dentro. Olha, vários furos. Então, essa prateleira aqui, essa caixinha mais baixinha, eu vou plantar suculentas mais rasteiras. E aqui de cima, eu vou colocar suculentas que elas crescem mais altas. E olha como é que ficou. Muito simples de fazer. E você pode adaptar para colocar orquídea. Eu até trouxe algumas aqui, para vocês verem como fica. Olha. Só que em vez de pôr a tábua aqui, você pode pôr uma treliça. Ou uma... Uma tela. Para que as raízes possam ter espaço para sair. E fica assim, ó. Olha só. Fica bem bonitinho. Então, você pode adaptar. Agora, se for para orquídea, eu acho melhor não pôr a prateleira de baixo. Só de cima. Ou você pode fazer como eu fiz aqui. Você pode usar para pôr orquídea aqui na parte de cima. E na parte de baixo, você plantar suculentas. Fica também bem bonito. Então, tá aí mais uma ideia. Eu vou plantar suculentas e mostro para vocês já pronto. Então, olha. Num vasinho, num cachepô desse, você consegue armazenar, colocar várias plantas. E fazer um arranjo bem bonito. Barato, com madeira reciclável. Olha, eu já plantei aqui embaixo. Então, aqui eu mantei algumas mudinhas de echevérias. Coloquei terra. Eu plantei direto no cachotinho. E aqui em cima, eu coloquei as que são mais altinhas, que crescem e se espalham mais. Olha só como ficou bonitinho. E é aquilo que eu falei. Vocês podem adaptar para colocar na parte de cima a orquídea. É só pôr uma treliça. Queridos, se vocês gostaram, por favor, deixe um curtir aí no nosso vídeo. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscrevam no canal. Eu sei que muitos de vocês também gostam de cactos e de suculentas. E aí, eu deixo mais uma ideia para vocês. Então, até outro dia. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.